Música Os moradores do bairro Santa Cecília estão satisfeitos com o trabalho que a Prefeitura de Juiz de Fora está realizando. Há mais de seis anos a população reivindicava a abertura de uma via para facilitar o acesso ao bairro vizinho Estrela Sul. Hoje pela manhã o prefeito Bruno Siqueli esteve no local para acompanhar o andamento da obra. O serviço está sendo realizado pela equipe da Empave que já asfaltou a via e irá colocar meio fio e fazer passeio a partir da próxima semana. Para completar os trabalhos a CEMIG vai retirar um poste na entrada da via pelo bairro Estrela Sul que com as mudanças ficou no meio da rua. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados em julho. É uma luta muito grande, muito tempo que nós estamos lutando e foi uma alegria muito grande ter feito esse acesso para nós. É um benefício para a zona sul inteira, não só para baixo sentido. Esse que é o nosso objetivo e nós conseguimos essa vitória. É uma excelente obra, é uma reivindicação antiga da comunidade e hoje está aí a obra, o acesso já liberado. Nós queremos agradecer o prefeito, é de grande importância para a comunidade. Desde o início do ano passado a Prefeitura de Juiz de Fora vem negociando com o proprietário do terreno. Um acordo foi firmado dando posse do trecho à Prefeitura. Paulo César de Andrade, que mora há 33 anos no bairro, agradeceu ao prefeito pela atenção dada à comunidade. A luta nossa, o desempenho do prefeito, a gente agradece muito, foi muito bom e é justamente o que a gente queria. Tchau, tchau.